Esse aqui é com certeza um dos espaços mais visitados e também um dos mais gostosos dessa Expo Inter. São 316 estandes de 312 agricultores familiares que trazem aqui para o pavilhão as delícias produzidas pelas famílias lá no campo. E olha, a comercialização está bem positiva. Só no primeiro dia de feira, os números do ano passado, do primeiro dia, foram superados em mais de 50%. A expectativa é superar o ano passado, quando foram comercializados mais de 4 milhões de reais. E agora eu te convido a dar uma voltinha por aqui para ver o que a gente tem oferecendo nesse pavilhão. E olha, aqui no pavilhão da agricultura familiar tem salame, tem queijo, tem cuca, tem bolacha, tem derivados de leite e também tem o suco aqui que o Fábio vai servir para mim agora. Esse é tradicional do gaúcho, de bergamota. Enquanto eu tomo, eu pergunto para ele, a Expo Inter é um bom momento de negócios para a agricultura familiar? Com certeza, é uma oportunidade única para a gente da agricultura familiar de poder divulgar o nosso produto, a nossa marca, porque a Expo Inter é uma vitrine para toda a agricultura familiar. É um momento não só de negócios aqui, de fazer a venda direta, mas também de fazer o contato para negócios futuros? Isso, é um momento de divulgar o produto, mostrar para o público o que passa e sempre vai passar a pessoa que tem interesse para consumir depois. Então a gente pega muito contato para a venda futura. Financeiramente vale a pena? Vale a pena, porque a gente vende bastante aqui e acaba vendendo depois. Como vocês podem perceber, eu continuo passando mal aqui no pavilhão da agricultura familiar. Estou com o Estevam e com a Tatiane, dois agricultores familiares de canela, de Ilópolis, que participam da feira e fazem bons negócios aqui. O seu Estevam trouxe as geleias tradicionais de pimenta, as geleias com pedaços de frutas maravilhosas e as compotas. E a Tatiane trouxe a erva mate, que não pode faltar na casa do gaúcho. É um momento de bom negócio essa feira? É um momento de muito bom negócio. A Expo Inter é a melhor feira que existe no estado no ano todo. O faturamento é razoável e o nosso investimento é bem baixo. Então a gente tem um bom retorno. Tatiane, o pessoal procura, o mate chama a atenção, claro, dos gaúchos. Como é que vocês percebem esse contato direto com o comprador, com o cliente? É bem legal. O pessoal vem, procura. A gente recebe bastante incentivo da FETAG, que eles ajudam a gente para a gente poder estar aqui, investem na gente. A gente procura fazer um trabalho da melhor forma possível, que os clientes despertarem a atenção dos clientes, para que eles possam vir até a gente e comprar nosso produto, levar para casa, que é o mais importante. É isso aí. Essa é a maior exposição da agricultura familiar da história da Expo Inter e ainda tem tempo de vir adquirir o seu produto até domingo, né? Com certeza. E durante a semana, preferencialmente porque o movimento, o número de pessoas não é tão grande. No domingo, houve um recorde de 93 mil pessoas aqui dentro. E durante a semana tem um pouco menos, a circulação é melhor. O pessoal pode vir tomar um mate, adquirir a sua erva e alcança aí para mim? Não, alcança a mudinha ali. Tem uma curiosidade, dá para levar também para casa uma mudinha de erva mate, né? Isso aí. Estão todos convidados, né? Para virem ao pavilhão, passarem aqui, tomarem um mate, experimentarem nossa erva de limão e gengibre, que é uma delícia. Menta, temos a tradicional, moída grossa. Então, estão todos convidados. E não é só o expositor gaúcho que tem aqui na agricultura familiar. Tem pessoal do Rio de Janeiro, do Amapá e de Minas Gerais. O Oswaldo está me contando aqui que ele traz as farofas lá de Minas, do Sul de Minas, há três anos já. Eu, particularmente, adoro essa aqui, que é diferente, é de Pequi. Vale a pena deslocar tantos quilômetros para fazer negócios aqui no Rio Grande do Sul? Ah, com certeza. É uma satisfação muito enorme, né? Trazendo um produto diferenciado, uma farinha de mandioca torrada, temperada, muito saborosa. É bom para um acompanhamento de churrasco, que vocês gostam muito, né? Um feijão, um ovo mexido. Ele já fez a propaganda dele, mas eu quero saber se vale a pena financeiramente aqui na feira. Faz bons negócios? Tem um bom contato com o público? Ah, sim, com certeza. Como dizem os mineiros, não vale somente a pena, vale a galinha inteira, né? E uma boa pedida com a farinha com a galinha mineira, o churrasco de vocês, um salsichão que vocês gostam muito, né? Propiça tudo. Aí vai do interesse e da criatividade de cada um. O pessoal está procurando bastante? Ah, sim, bastante. Como teve no primeiro ano e o produto foi a primeira vez que estava vindo, né? Na Espoenta. Agora a procura está sendo muito grande. A agroindústria aqui fazendo negócios fantásticos aí para o Brasil todo, vendendo o seu produto. Então, além dele estar aqui, ele projeta para o futuro, venda, fideliza o consumidor, né? Tem agroindústria aqui que tem gente que o ano passado comprou um produto e esse ano vem pedir onde é que está aquela, aquele salame, aquela copa, aquela cuca. Então, muito importante. Isso aqui é uma vitrine. Legenda Adriana Zanotto